Aqui você é um cara que está sem teto e logo precisa de um hotel para passar a sua estadia, e o hotel mais próximo que você encontra é o de Shurek. Você só precisa passar 5 noites dentro do estabelecimento, só que quanto mais perto você fica da quinta noite, mais bizarras as coisas vão ficando. Então, sem mais delongas, let's ball! Vambora! 5 noites com o Shurek, com o hotel do Shurek 2, velho, não jogamos nenhum. E, velho, olha a cara desse Shurek aqui, mano, uma espécie de Five Nights at Freddy's, só que do Shurek, que a gente tem que passar 5 noites com ele, mano. O bagulho vai ficar louco, velho. Vamos dar um start aqui, vamos ver como essa fangame aqui vai ser, porque, mano, fangame não, né? Na verdade, se julga aqui, porque, mano, isso aqui está nada a ver com o FNAF, só tem uns 5 noites aqui, nós sabemos que ele pegou de FNAF, né, mano? Mas vamos ver se é o seu grão grosso aqui, velho, vamos ver como é que ele vai ser, velho. Five Nights at Shurek's Hotel, oh, man, tem até uma introduçãozinha aqui, dizendo que usa alarmezinho de padrão de FNAF. Shurek's Hotel, uma máscara bem diferenciada. Ok, velho, uma porta, quer dizer, uma porta, não, duas portas, no caso, um portal aí para a gente entrar, né? Que, no caso, seria a entrada. Você apenas é um cara aí que, quer dizer, ficar 5 noites, né? Uma estadia de 5 noites. Você sabe que tudo vai ficar bem e que você vai ganhar essa aí, velho. Vamos embora, então, né? Vai ganhar, não vai ganhar, velho. Eita, noitinho, mano. Será que não vai poder andar? Com certeza não vai poder andar, velho. Alô? Olha, mano, que negócio cagão, mano. Não, na moral, isso aqui vai dar uma merda. E para interagir com esse Shurek, a portinha aqui de padrão, velho. Ok, stars, escadas. Caramba, tem como a gente interagir com um monte de coisa aqui, velho. Aqui tem um toilet, nosso querido banheiro. Não tem como abrir. Aqui tem nossa querida food court, né? Na cozinha, eu acho. Beleza. Espera aí, eu vou falar com o Shurek por último aqui. Vamos ver as escadas. Ah, está tudo trancado, né, mano? Porque nós temos que passar por esse gordão aqui. Alô? Eita, mano. Bem-vindos ao Shurek Hotel, né? Como eu poderia ajudar? Ah, como você poderia me ajudar, meu querido? Eu prefiro de uma... Calma, peraí, peraí. O cara precisa de uma sala para passar cinco noites, por favor. Basicamente isso. Ok, nós temos uma sala vazia no segundo bagulho, no segundo andar. É, tá. É só isso. Olha aqui, velho. Olha o bichão, olha. Olha. Liga. Para onde nós vai, o bichão não vai, velho. Ih, rapaz. Ele vai correr duro ainda com essas perninhas de sabiá aqui, velho. Sai fora. E aí, pai? E aí, mano? Olha. Negócio macabro da peste. O que você está falando aí, rapaz? Eu disse que tem uma... Nossa, mas o cara repetiu aqui em tom... Mano. Acho que o cara está ficando um pouquinho irritado, hein, mano? Eu acho que ele está... Se eu perguntar mais uma vez aí, vai acontecer alguma coisa? Não, ele só ficou irritado. Nem está me respondendo mais, velho. A barriga dele deve ter grudado na mesa, ó. Ó, passando da... Que que está dedão da peste, olha. Que isso, mano? O cara está com uma trombose no dedo, velho. Ok, fecha a porta aqui. Beleza, velho. Agora descobri onde é esse barulho aqui. É o efeito sonoro da nossa querida porta, né, velho? Abriu. Tranquilo. Fechou. Beleza. Sobe as escadas. Nossas queridas stars. Nossas queridas stars, né? Beleza. Abriu. Ai. E aí, pai? Olha lá, olha lá. Se liga. Bichão... Abre aqui. Eita, está abrindo... Mano, olha isso, velho. Que daorinha, mano. O bicho ando trabalhando ali. Tranquilo. É aqui, velho. Eu preciso... Eita, o cara precisa dar uma... Eu me buguei aqui. Ah, tá. A gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente tem que fazer uma dumpada, mano. Não sei nem o que significa isso, mas a gente vai descobrir. Dump seria abrir essa porta aqui, velho. Ah, não. A gente precisa comer. Acho que a gente precisa comer antes de dormir, velho. E esse quadro aqui, velho? Olha aí. É belo quadro, mano. Que quadro maravilhoso, meus caros. Vamos descer, velho. Vamos descer, porque é isso que o jogo está pedindo. Ok? Desce o mais rápido possível, né? Eita, a cabeça desse bode aqui, desse cavalo, né? Mais conhecido como cavalo. Ok? Abre aqui, abre aqui. E aí, meu querido. Tudo bom? É, com licença. Onde está o banheiro? Ah, tá. Então a gente precisa ir no banheiro. Onde está o toilet, mano? Acho que nem que está na nossa frente, não. Mas... Eita. Está aqui, velho. Ah, tá. Beleza. Obrigado. Tá. Está falando para não cagar nas paredes. Onde que fica mesmo? O cara está irritado já, mano. Aí, abre aqui. Aí, beleza. Caramba. Acho que está bem pequeno, né? Esse coisa aqui. Calma, tio. What the plort? Está aí. Só um escorregadio. Nosso querido espelho. Nós temos 1,30m. Tranquilo, né, velho? Eu vou naquela cagada. Bacana. Ai, caramba. Meu Deus. O cara deu uma... Eita, dá aquela olhada, né, mano? Verificado para ver se não tem nenhuma doença. Não tem uma lombriga ali? Uma lombriga ali? Tá. Abre a porta. Fecha a porta. Boa tarde. Agora eu posso dormir, velho. Depois que a gente dá aquela cagada sem limpar a bunda, né? Nós vamos dormir, né, mano? Amanhã o máximo que vai acontecer é a gente vai acordar assado só, mano. E aí, velho? O bicho, né, aqui. Colocando os bagulhos aqui, velho. Eu vi ele trazendo um sacão aqui para cá, velho. Não era saco de... Beleza. Fecha aqui. Dorme. O cara dormindo é o chave chorando, velho. Beleza. Mas tá bom, né? Beleza. Ué, noite e dois. E aí? Não aconteceu nada. Quer dizer, aconteceu algumas coisas, né, mano? Padrãozinha de toda noite. E agora o bichão tá limpando aqui, velho. Ele é escravo do Shrek, mano. O Shrek botou o bichão aqui para lavar. E caraca, ele tá maior do que geralmente ele é, né? Ele não é desse tamanho não, velho. Ele é do tamanho da mão do Shrek aqui, velho. Ele não é muito pequeno não, velho. Beleza. E agora? Tem que falar com ele, né, velho? Agora ele vai precisar... Tá. Última noite, você cagou no meu banheiro. Eita. E agora ele vai pedir para a gente limpar, velho. Ô, caramba. Agora você precisa de ajuda para limpar. É, foi literalmente isso que eu falei, né, velho? A gente cagou aqui. Foi mal, mano. Dá aqui a vassoura aqui. Dá essa vassoura aqui, mano. Dá essa merda aqui, velho. Dá essa merda aqui que eu vou limpar. E aí? Tá reclamando ainda? Não, eu tenho que limpar aqui, né? Vou fazer o quê? Limpa aqui. Como é que interage? Ah, tá. A gente tem que colocar literalmente a cabeça para baixo aqui, velho. Porque tá um pouquinho difícil de limpar, mas tá indo, né, velho? Acho que... Mano, ele tá fazendo sempre esse escravo aqui, porque eu não caguei em tudo isso aqui não, velho. Eu tenho uma boa pontaria, velho. Tá aqui desde ontem lá. Ó, o troço ali, ó. Mas vamos limpar, né, velho? É a única coisa que a gente tem que fazer. Vamos limpar. Ok. Aqui tem que limpar também. Caraca, mas aí nós vamos passar a noite inteira limpando, né? Esse aqui é o objetivo da segunda noite. Limpa o estabelecimento, ok? Larga a vassoura aí mesmo. Abriu. Limpei aqui, meus queridos. Beleza. Aqui dá para entrar aqui? Não. E aí, cara? Tá triste ainda, mano? Meu Deus do céu. E aí? Limpei aqui, cara. Limpei aqui já. Falou, mano. Vou dormir. Muito estranho esse joguinho aqui. Eita. Mano. Ixi. O que foi isso? O cara tá dando um focoado ali, mano. O cara tá meio estranho. Deixa eu andar, velho. E aí, cara? Mandando... Eu tava vestindo um churecão aqui, cara. E aí, mano? Beleza. Tranquilo. Não tem como abrir as portas. Mano, o cara tava dando aquela vigiada, mano. Abre essa porta aqui, cara. O cara tá dando essa olhada aqui, né? Nesse quadro aqui, mano. Esse quadro. Esse belo quadro aqui, mano. Feito pelo Picasso de Pablo. Dormann. Eu não estou com sono. Talvez eu tenha que olhar algumas pinturas. É. Algumas pinturas. Beleza. Grande pintura. Olha aqui, ó. Dá aquela olhada. E o cara vai estar atrás da gente. E espiou. Ah. Aqui? Beleza. O cara deu uma caga. Mano. O cara deu uma gorfada no bagulho. E esconder pintura ou correr pelos andares aí, né? Sai correndo. Eu sou uma pessoa legal, então eu vou esconder. Mano. 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 O churecão. Puta coisa. Beleza. Limpei aqui. Tranquilo. Abre essa porta aqui, velho. E agora, mano. Eu sei o que a gente vai ver, velho. A gente vai ver com cuidado. Quem que tava vigiando ali? O quadro do cara, velho. Aqui é muito estranho, né? Deixa eu olhar a pintura. Depois de olhar a pintura. Olha lá, olha lá. Se liga. Olha o cara vigiando ali, velho. E aí, mano. O cara pescou o som da peste, mano. Tiozão, né? Joelho ali com estoporose. Olhando a pintura do bicho verde, mano. Do bicho verdão. Do churecão, velho. Alô? Olha lá, olha lá. Vem, vem, vem. Filho da mãe, velho. O que foi isso? Na moral, velho. A gente tenta dormir aqui. A gente tenta dormir, velho. Olha o que acontece. O cara fala que não tá com sono e que tem que olhar algumas pinturas, né? Beleza. Aí a gente olha a pintura e a gente caga na pintura. Se liga. Olha aí. Como é que pode uma pessoa burra desse jeito, cara? Olha aí, ó. O que a gente fez, mano? Tá. Ele precisa fazer alguma coisa. Então a gente tem que correr. Mano. A gente tem que correr. Pra onde? Pra onde que a gente tem que correr? Pro armário. Óbvio. Não. Mano. Boa tarde. Senhor. Senhor. Senhora. Senhora. É, o que foi isso, né? Eu também me pergunto o que foi isso. Beleza? Dorme aqui. É, você não vai dormir, né? Você vai... Você quer cuspir em quadros por aí, né, cara? A gente tem que fazer alguma coisa antes. Esse armarão aqui, velho. É bom pra te esconder a pintura, não é? Na moral, a gente tem que esconder a pintura ali, cara. Realmente. Serve muito, velho. Beleza. Dá aquela espirrada no quarto. No quarto, mano. Ó, o que que eu fiz? Ok. Beleza. Tranquilo. Ah, o que eu não ia fazer, velho? Pega aqui. Pega aqui. Sai correndo. Sai correndo. Sai correndo, sai correndo. Coloca aqui, coloca aí. Ah, mano. Você vai dizer que não tem como esconder. Espirrou. Beleza. O tonto espirrou, mano. Esse tonto aí, velho. Olha aí, ó. O que que nós faz, velho? Ó. Tá, a gente tem que fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer, velho? A gente vai fazer o seguinte. Pega a pintura. Pega a pintura. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não! Fecha! Beleza. Nossa, era o mais óbito possível. O cara tranquilo, velho. Consegui. E agora? É pra interagir. É, então. Ai, caramba. Deu merda, mano. Quem está aí? Eita. Como é que eu posso te ajudar? Então, né? Eu não consegui. Eu não te vejo direito aí, cara. O cara tá de braço cruzado ali. E aí, pai? Estou apenas checando. Escuta uns barulhos ali debaixo da escada. E eu não ouvi nada, velho. Eu também não, velho. Você tem certeza? Tenho. Vai tudo ficar bem. Tá tudo bem. Ok, good night. Ok. Boa noite. Beleza? Boa tarde. É, velho. Vamos dormir então, né? Eita, caramba. Noite 3. Tá ligado a merda que vai dar, né? Que o cara vai entrar no nosso quarto lá. E aí? Olha lá, olha lá. Tá cochichando, rapaz. E aí? Que que você tá... Mano, tu me ferrou, né? Tu falou pro cara, velho. Cara... E aí, pai? Boa tarde. Não? Eu vou direto pra lá, velho. Eu vou direto pra cá. Eita. Eu estou com fome. Eu deveria ir pra cozinha, né? Eita. A gente vai pra cozinha direto? Tá boa a conversa aí, mano? Filho da égua. Abre a porta aqui. Vambora. Vamos comer. Ah, então era você que tava olhando pro quadro. Se liga na cara desse cara tonto aqui, velho. Vai fora. Deixa o hambúrguer aí pra mim. Na moral, velho. Olha o Garfield aí, mano. Esqueci o nome desse gato aqui, mano. Vou chamar de Garfield. Quero nem saber. Banana, pizza. O que nós gostamos aqui, velho? Um sanduichão, né, velho? Um burger. Beleza? Um burgerzão. Vamos sentar do lado do cara aqui, velho. Tem muito lugar pra te sentar. Mas não, né? A gente tá perguntando pra ele. Como é que vai, meu velho? Como é que tá indo? Tá, ele é o Carlão, velho. Nice time, padrão, né? O cara tá falando com ele. Prazer em conhecer. E tão todo mundo comendo, hein? Grande conversa, mano. Top 10 conversas que você poderia conversar com alguém que você acaba de conhecer que tá muito estranho, né? Que você viu. Ah, tá. Tem como comer aqui, né? Beleza. Tranquilo, né, Minecraft? Alô? Beleza. Tem como comer mais? Não. Tô farto. Falou, meu cara. Boa tarde pra você também. Abra a porta aqui. Oh, man. Cadê o bichão? Cadê o bichão? Cadê o bichão que eu bati nele, mano? Eu bati nesse bichão. Sai fora, velho. Beleza. Abre aqui. Acho que não pode abrir. Abriu. Mano. Cadê ele? Quero saber onde tá aquele bichão ali, velho. Eu me esqueci o bolacha, mano. Bolacha não. Biscoito? Caramba. Biscoito e bolacha. Eita. Tá tranquilo. Abre aqui. Vamos tentar arrombar a porta do cara aqui? Não. Não ainda, né? Talvez sim. Mais tarde. Não, aqui também não. Vamos dormir, velho. Vamos diretamente dormir aqui. Vamos ver o que vai acontecer. O quadro tá aqui. Fecha a porta, velho, que ele pode correr atrás da gente. Dormiu. E nada aconteceu na terceira de muita coisa nova, né, velho? Vamos ver na quarta. Quase estamos zerando aqui. O negócio tá começando a ficar tenso, porque o cara já não tá mais aqui. Aqui a gente pode entrar no banheiro, né? Pode entrar no banheiro. Pode entrar na... Não tem mais ninguém, velho. Abandonar eu aqui, velho. Ai, caramba. Alô? Olha o susto. Sustou. Tem susto programado aqui, velho. Tenho certeza. Caramba. Sai fora. Alô? Alô? Não! Ah, meu Deus! Você fez isso com o meu grande, meu grande vovô? A pintura dele, né? Eu... Nossa, velho. A gente vai pagar por isso aqui, velho. Literalmente. Ele vai passar um... Nossa, velho. Caraca, que bosta. Ele vai passar a noite... E se não quiser? E se não quiser fazer isso também? Hã? E aí? Ah, vou ter que trabalhar, né, velho? Vou ter que trabalhar, né? O que eu mais faço na minha vida é trabalhar, velho. Ô, caramba. Tenho que passar a noite aqui agora. E como é que a gente passa a noite no estabelecimento aqui? A gente tem que pegar as caixas aqui? Ah, é isso que ele faz, velho. E coloca onde, mano? Coloca essas caixas aqui aonde, cara? Que eu não tô ligado. Nossa, eu acho que a gente vai ter que subir lá em cima. O melhor, obviamente, né? Vai subir pra baixo, não tem como. Coloca aqui. Abre aqui. Tem que colocar aqui? Não. Tem que colocar em algum lugar aqui. Mas vai achar esse lugar, velho. Eu vou colocar aqui na cara dele. Ai, caramba. Olha. Ele vai vigiar a gente. Ok. Beleza. Eu tô fazendo os meus trabalhos aqui, viu, senhor? Fica tranquilo aí, velho. Fica tranquilo que eu sou um cara trabalhador. A gente pode cuspir em quatro... Cuspir em quatro. E aí, pai? O que foi, mano? E aí, como é que vai? Eu tô... Tudo bem. Você precisa de alguma ajuda? Sim, eu previso... Tá, vai falar pra gente... Ajudar a gente. Caraca, que da hora, velho. O cara tá ajudando nós, velho. O cara vai dar bronca nele de certeza, ó. Vai matar o bicho, velho, ó. O bicho já é seco, já. Não, ele aceitou. Ah, tá vendo, ó. Eu tenho amigos, você não tem. Toma. Beleza, fecha. Fechou. Pronto, né? Pronto. Boa, bom garoto. Agora você pode dormir. Obrigado, Shrekão, mano. Tranquilo. Olha. Ixi. Ih, rapaz. Olha, sempre soube, mano. Exorcismo de Emily Shrek. Beleza, abre aqui. Não, ainda não, velho. Espero que não tenha como a gente abrir e o cara estiver lá dentro, mano. Boa tarde, vamos dormir. Sim. Eita, meio da noite. Meia-noite, literalmente. Caramba. É, o que aconteceu aqui? Hello? Oh, man. Eu tava quase conseguindo passar cinco... Mano. O que o Shrek fez? Só porque eu não tinha... Eu não era amigo dele, cara. Ah, velho. Você não fez isso, mano. Agora chegou a meia-noite. Vamos lá. Oi! Meu amigo! Foi tudo um sonho? Não, não foi um sonho. Absolutamente não, né? Porque eu já tô na quinta-noite no meio do calabouço, cara. E tem como é tomar uma breja aqui, né, velho? É, belo som de efeito. Mano. Agora me sentou forte. Caraca, velho. Propaganda grátis aqui. Na verdade, propaganda não, né? É o Shrek Joyce. É o suco do Shrek, mano. O suco do... Do pai do... Eita. Pai não, né? Do vô do Shrek. Abriu... Eita. Tá muito strong mesmo, hein, meu. Tá muito forte, cara. Que isso, cara? Hello? Tá. Conseguimos chegar em algum lugar aqui? Eu não entendi nada, mas tá bom, né, velho? Caramba. Olha... Tu não tinha morrido, não? Você está vivo? Obrigado, obrigado, Deus. Caramba, velho. Eu pensei que você tinha morrido. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa pra deixar você livre, né? Ai, caramba. Ah, estoura isso aqui, velho. Estoura isso aqui. Não dá pra abrir? Ele literalmente só pode fazer um esforço e já era. Então vamos beber breja, né, velho? Eu vou beber breja aqui do Shrek e já era. Bebe isso aqui, ó. Eu disse... Ah, tá. Ai, caramba. Ele vai morrer de overdose se ele tomar mais um, mano. Tá, então a gente pode pegar um drink a mais. Beber um drink, eu acho, a mais, né? Uma latinha a mais. Ou a gente pode pegar... Eu não entendi isso aqui, velho. Vou pegar um drink a mais, não quero nem saber. Vou morrer de overdose, não, mano. Mas é... Mas é alfa. Eu acho. É... De onde eu desciro esses jogos, mano? Da Deep Web, mano. Jogo viajado. O bom é que é da horinha, né? Eu gostei desse jogo aqui já, velho. Toma esse aqui, velho. Toma a breja. Abre esse portão aqui, velho. Abre esse portão. Ó, 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 ó. Se liga. Vou bugar o jogo, mano. Vou bugar o jogo muito, mano. Ah, não dá, velho. É... Eu buguei mesmo. Ah, não buguei não, velho. O jogo é imbugável. Abriu. Agora a gente vai ver o nosso querido parceiro aqui de novo. Aí, ó. I feel weak again. Ah, tá. Ele voltou ao estado normal, né? Ok. Tá. Você vive. Beleza. Aquela conversinha lá. Vamos ver se a gente consegue liberar ele... Livrar ele de alguma coisa. Ele não dá pra gente abrir. Então a gente vai ter que selecionar aquela segunda opção ali, velho. Eu acho, né? Tomara. Beleza. Pegou. Abriu. Ou melhor, abriu não. Já tá aberto. Pegou aqui? Tá, tranquilo. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Pegar um, né? Era pra eu ter feito isso aqui, velho. É que eu não tava entendendo direito o que tava atrás do zelê, velho. Porque o inglês é meio arábico. Mas agora a gente tem a breja pro nosso parceiro, né? Toma aí. O bicho vai ficar mostrando, hein? Ó, ó. Se liga. Mano. 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 Mano, corre. Ele não corre. Já era. Eu olhei muito pra trás, mano. A pior coisa que você pode fazer em jogo de terror é correr pra trás. Ou melhor. Olhar pra trás enquanto você tá correndo. Sai, 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 sai. Não. Eu consegui. Ué. Mano. Ah, eu sabia. Não tinha saída, velho. Ai, caramba. Foi mal, Shrek. Deu assim. Mano. O cara virou giga-shed. Cara. O cara virou giga-shed, bro. Não é? Eita, primo. Já era pro Shrek. Agora é batalha de titãs, mano. Só fica assistindo, mano. Porque o bicho já não vai... O Shrek tá com nada, mano. Magrelo, velho. Olha. Que isso, mano. O bicho tá cheio de gominha ali. Eita, primo. Essa cara de alfa. É o quê? É o quê, rapaz? O cara pegou a... Pagou com a mão. Aí tacou nele e morreu. Nossa. Obrigado por jogar. Mentira que acabou, mano. Caraca, velho. Da hora, mano. Aqui, ó. Obrigado por jogar. Caramba. Eita. O cara tá falando pra gente se inscrever no meu canal aí, mano. Olha lá. Até ficou feliz que se inscreveu no meu canal, mano. É isso, velho. Cinco noites com Shrek, até o dois. Eu vou ver se tem um um aqui. Porque, mano, muito interessantezinho. Isso se vocês gostarem. Deixar aqui nos comentários que vocês querem ver mais. Que eu vou trazer de novo aqui pra vocês. Mas é isso, valeu e até a próxima. Tchau.